Se você for rejeitado, aceite. Se você não for amado, deixe e erre. Se escolherem alguém ou algo em vez de você, siga em frente. Nem todos que você ama permanecerão. Nem todos em quem confia serão leais. Não me importo de perder pessoas que não querem mais estar na minha vida. Perdi pessoas que significavam o mundo para mim e ainda estou indo muito bem. Não siga a maioria, siga o caminho certo. Você pode sentir quando alguém não está sendo verdadeiro com você. A energia nunca mente. Sempre fale como se sente. Nunca se desculpe por ser real. Dê tempo às pessoas. Dê espaço às pessoas. Não implore para que fiquem. Deixe-a seguir. O que é para você sempre será seu. Sinto-me muito melhor quando as pessoas não sabem onde estou e o que estou fazendo. Você pode não ser capaz de controlar cada situação e seu resultado, mas pode controlar sua atitude e como lidar com ela. Faça o bem. Isso voltará de formas inesperadas. Seja feliz com o que tem enquanto trabalha pelo que quer. Lembre-se de que algumas coisas precisam terminar para que coisas melhores comecem. Me siga para melhorar todos os dias. Tchau. 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 Tchau.